Olá, Deus abençoe a sua vida, quer economia? Se inscreva no canal do Giggle, nosso objetivo é te mostrar o melhor preço do mercado para ajudar você a economizar pagando o preço mais barato. Fica ligado, Twitter, Discord e Telegram na descrição. Estou aqui no canal do T Rocha, é o Thiago Rocha, é um inscrito aqui do canal, está com quase 3 mil seguidores. O canal dele é de hardware, inclusive ele ajuda muito o pessoal aí com vários vídeos sobre dúvidas e dicas de PC, bacana? É um inscrito nosso que a gente está dando uma força e a gente determinou sortear 500 reais para você na faixa. Vamos ajudar o Thiago Rocha a crescer, se ele bater 4 mil seguidores, até o dia 30 do 11 a gente vai sortear 500 reais para você. Se não bater, a gente vai sortear um valor menor. Ah, e se ele bater semana que vem? A gente já vai marcar a live e vai sortear os 500 para você. Ajude o Thiago a crescer que a gente sorteia 500 para você. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Estamos aqui no AliExpress, na Computer Storage Global Store. Eu divulguei ontem, presta atenção, duas memórias de 8GB, 3.600 CL18, divulguei em todas as redes e eu expliquei. O preço pode aumentar a qualquer momento. Cara, na minha humilde concepção, um dos melhores custo-benefício do momento, principalmente com esse dólar instável. Essa marca, Asgard Lock, eu considero humildemente como a melhor marca, a marca que eu mais confio da China com relação à memória. É uma marca muito boa, pessoal. Eu tenho essa memória, né? É a memória que eu uso. Então, eu posso te falar que a memória é muito boa. É uma memória de 8GB, 3.600 CL18. É uma latência bem justa, é um chip bom, né? Geralmente vem com chip micro, não já vi chip Samsung dessa memória. O meu mesmo aqui é Samsung. Mas, assim, é um produto de qualidade, é um produto diferenciado. Tem um RGB, são duas memórias por 419, então tá saindo aí a 210 reais, menos de 210 cada memória. Cara, vale muito a pena. Eu acho que é uma oportunidade. A gente não sabe como é que vai ser essa questão do dólar, né? A economia nossa tá tendo uma turbulência, então vai de você. Eu tô te mostrando. Eu acho que compensa, compensa. 99,9% do pessoal se dá bem. Questão da garantia, geralmente eu não dou muitas esperanças em garantia na China, não, porque eu mesmo já passei por um problema. Porém, o YouTube, Riscanda Souza, né? Que é o Alexandre, eu mando um abraço pra ele. Ele conseguiu garantia através da própria Asgard, né? Ele conseguiu, e aí tem até um vídeo dele explicando como conseguir a garantia, o que nos dá mais segurança pra te passar. Então, cola lá também no canal do Scandar que você vai gostar. Bacana? E o que acontece? Taxação, nos últimos dois meses eu não tive ninguém reclamando comigo de taxação de memória. Então tá bem tranquilo pra comprar, a chance de taxação tá bem baixa. Vai de você, porque a qualidade tem, você pode pesquisar, eu tenho essa memória, a memória é muito boa, e assim, cara, tá sendo um bom custo-benefício, tá aí pra você. Agora, essa aqui também tá sendo um baita custo-benefício, que a gente já divulgou pra você também, que é a memória da Gloway. São duas memórias de 8GB, 3200, branquinha, né? Pra quem tem um setup branco, cara, uma mão na roda, né? Vai combinar, a memória é muito bonita, tá saindo a 347 reais, duas memórias de 8GB, 3200, também é um preço interessante, e tem a versão da mesma memória, só que 3000 MHz saindo por 326. Essa aqui é até legal, sabe por quê? É a mesma latência. Na verdade, é a mesma memória, né? E eu tenho essa desconfiança. Vocês setam só as frequências, porque é a mesma latência, a estrutura é muito parecida, às vezes o chip é o mesmo. O que acontece? Você seta 3200 fácil, fácil, nessa 3000, né? Então tá aí pra você avaliar, 326 reais, tá num preço muito bom. E tem a Hikvision. A Hikvision dessas marcas chinesas é a maior e a melhor, né? A gente pode afirmar isso, inclusive a Terabyte, você compra a Hikvision na Tera, lá na Tera tem 3 anos de garantia direto na Tera. O que acontece? Só aí você vê que a marca é top. Garantia de SSD é uma coisa complicada, e isso eu já tive inscrito, que não conseguiu garantia. Mas aquele negócio, a chance de ter um problema, principalmente uma marca mais top, como a Hikvision, é menor. E você tá comprando direto na Hikvision, é direto na loja oficial da indústria, o que te dá mais segurança. O que acontece? Eles têm duas linhas, tá? A gente olha aqui, olha, na informações gerais, eles têm duas linhas. A linha S, que é a linha custo-benefício, e a linha C, que é a linha mais parruda do SATA. Só que a diferença, quando você observa, é de 10 a 50 MB, uma diferença que, na prática, você nem vai observar tanto. Eles até falam que dão 3 anos de garantia, aquele negócio. De uma outra marca chinesa, o inscrito nosso não conseguiu garantia. Pode até ser que a Hikvision te dê garantia, mas é uma coisa que eu prefiro não me comprometer com você, porque eu não tenho uma experiência direta com garantia com a Hikvision no AliExpress. Mas, aquele negócio, tá? No anúncio, pode ser até que funcione. Mas vão trabalhar que não tenha garantia. A chance de você se dar bem, ela é alta, mesmo assim. A questão da taxação. Cara, em um ano de canal, voltado para promoções, porque tem dois anos que eu estou no YouTube, um ano só de promoção, ninguém, ninguém foi taxado. Para não falar ninguém, eu tive um inscrito taxado, há quase um ano atrás, uns oito meses atrás, num SSD de 1TB. Mas, assim, foi raríssimo. Foi um caso durante um ano. Então, a chance de você ser taxado no SSD, embora ele exista, ela é muito remota. Então, você tem aqui, ó, a versão de 120 GB, essa está saindo por R$ 82,00. Aquela versão C, que é melhorzinha, sai por R$ 109,00. Cara, R$ 30,00 a mais, eu acho que não compensa, porque na prática não tem tanta diferença, assim, de desempenho. Vai de você. O R$ 240,00 está R$ 140,00. A versão C está saindo a R$ 176,00. Não vale a pena, está vendo? Não é uma diferença alta. Não tem condição. E o de R$ 480,00 está saindo por R$ 260,00. E a versão C sai por R$ 308,00. Então, vai na versão S mesmo, que é o custo-benefício. A 4TB vende, você vai ficar bem servido. E tem a de R$ 960,00 saindo por R$ 488,00. Esse preço aqui, está vendo ali o cupom? Você tem que casar o cupom da loja. Basta você clicar aqui, pega o seu cupom, clicar em pegar, e na hora de fechar a compra, você vai conseguir pagar esses valores promocionais. Então, compensa, cara. Eu acho que sim, R$ 260,00 ou R$ 480,00. A gente sabe que a marca é top. R$ 140,00 no de R$ 240,00. E aqui, R$ 82,00 no de R$ 120,00. São preços realmente bem interessantes, levando em consideração a marca. Eu acho bem razoável. Tem um inscrito que tinha me perguntado na live sobre fonte, custo e benefício. Bom, estou aqui na Comit Informática, que é uma empresa bem correta, bem séria. Tem um ano que tem uma parceria comigo. O pessoal lá é nota 10. Eu tive dois inscritos com problemas durante um ano. E os dois problemas foram solucionados. A empresa correta, tem o envio imediato, não enrola, entrega rápido, empresa boa. Cara, fonte, first player, Decaprimio. Essa Decaprimio, o Ronaldo Bossal da Teclab testou e aprovou como uma fonte segura de entrada. E o interessante é que o fabricante está dando três anos de garantia, que é uma coisa sensacional. Três anos de garantia, cara, numa fonte de entrada é uma coisa interessante. 500 watts está por 194 reais. Com cupom GIGAGAMES, é só você digitar junto, GIGAGAMES em minúsculo, vai sair por 190 reais. Vai te ajudar no frete. É um descontinho pouco porque ele é proporcional ao valor, mas já te ajuda no frete. Vai sair a 190 reais numa fonte de 500 watts com três anos de garantia. É um produto interessante. Só que 500 watts, você fica preso até a 20,60. Ah, mas eu não posso colocar uma 6,600? Até pode, mas fica meio no limite. Ah, eu não posso colocar uma 30,60 numa fonte dessa? Até pode, mas fica no limite. Eu recomendo, com medida de segurança, até uma 20,60. 20,60, RX 570, RX 580, 1,060, 16,60, 16,60 Super, 60 Ti. Essas placas, entendeu? Agora, tem uma outra fonte, que é a de 600 watts, que é com maior capacidade, do mesmo fabricante, mesma coisa, três anos de garantia, está 237. Com o nosso cupom, vai ficar aí 232, aproximadamente. O que acontece? é 30,40 reais a diferença, só que 600 watts, eu já garanto que você pode colocar uma 30,60 Ti. Então, você ganha aí a 30,60 Ti, você ganha a 6,600 XT, você ganha a 30,60, a 6,600 comum, quer dizer, mais placas, aumenta o seu leque de futuros upgrades. Então, eu acho 30,40 reais que faz sentido para você ter mais opções de up, mas vai de você. Bacana? Então, o preço está interessante, a Combat está de parabéns e você pode comprar, que a empresa é confiável e esse fabricante aqui, a Teclab aprovou como um fabricante seguro. na Kabum, está rolando essa promoção da 20,60, pode aumentar, a Kabum está de parabéns porque é a 20,60 mais barata do Brasil. Esse modelo da Gigabyte, cara, não é ruim não, inclusive, eu já tive placa da Gigabyte, eu tive uma RX 590, que era esse PCB, aquele PCB basicão, de entrada, o Windforce da Gigabyte. Só que, assim, as placas da Gigabyte, essas placas de entrada são meio quentes e a 20,60 já é quente por natureza, tanto é que eu tenho uma TUF e ela é quente. Agora, eu gosto da Gigabyte, um fabricante interessante, a Kabum colocou num preço legal, 3,599, tem uns dias que está nesse preço. Já trouxe essa placa em vídeos nessa semana, estou trazendo agora porque a gente está meio com o cabelo em pé para ver o que vai acontecer com o dólar porque o preço pode subir essa semana. Então, você pensa bem para você gastar o seu dinheiro porque a perspectiva que a gente tem não está sendo legal, entendeu? Então, é complicado. A mineração bombando, o dólar em alta, então, fica difícil. O que acontece, cara? Eu acho que está compensando, entendeu? Nessa faixa de 3,599 não está ruim. Quem é Prime, 3,499. A garantia da Gigabyte no Brasil está de 3 anos, só que a garantia está meio turbulenta, mas eu acredito que é uma questão de momento, mas funcionando, está demorando os prazos, mas está funcionando, é isso que os inscritos têm me falado. Cara, eu acho que vale a pena, eu acho razoável, entendeu? Você avalia-se para você, compensa. E tenha 1660 Ti ASUS TUF na Kabum por 3,499. Quando você observa, R$ 100 a diferença para uma 2060. A 2060 é mais placa, tem Ray Tracing, tem DLSS, tem Broadcast, tem mais tecnologias e é mais poderosa do que uma 60 Ti. Então, é lógico que para avogar, a 2060 faz mais sentido. Agora, quando a gente pensa em mineração, essa placa, eu acho que ela é mais interessante. Pelo menos assim, eu sou leigo na mineração, confesso que eu não tenho muitos conhecimentos, mas pelos meus inscritos mineradores, o pessoal que conversa comigo, essa placa é melhor para minerar do que a 2060, que o pessoal tem falado, e ela consome muito pouco. Então, é uma placa com uma fonte de 400 watts, 450 watts, você coloca, ela minera, ela tem um TDP muito baixo, entendeu? Então, quer dizer, porque a mineração, você casa, o ganho que a placa te dá com o custo de energia. Então, quanto menos a placa consumir, ela entregar ali um hash rate razoável, é isso que o pessoal busca. E a 1660 Ti Super, ela geralmente, ela dá esse equilíbrio legal. Então, por isso, essas placas estão nesse preço. É a mineração, porque ela é muito procurada por mineradores. Então, você que é minerador, você avalia-se para você compensar nesse valor. Bom, pessoal, e a gente tem, cara, a 1650 na terabyte, a Asus TUF, modelo GDDR6, ainda, ainda, por R$ 1.899,00 para você, que é um preço bem interessante, na minha humilde opinião. Placa, essa que a Asus dá três anos de garantia na sua linha TUF, ela tem até um backplate, só que é de plástico. Então, modelo refinado, modelo muito apreciado, principalmente para revenda. Então, um produto que você compra, não é que está barato, não está barato, mas está com preço interessante. Por quê? O preço de revenda do produto é muito bom. Ele é um produto valorizado no mercado de usados. Então, até para você, futuramente vender, é um modelo muito interessante, tá? Então, a gente mostra, vai de você. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Se liga no Giga. Eu ia fazer live hoje mais tarde, cara, mas não vai dar, mas aí saiu o vídeo da nossa 1050, mas amanhã tem live, aconteceu um improviso. Fica ligado no Giga. Deus abençoe a sua vida. Deixa o nosso like. Tamo junto. Até a próxima.